Hello, hello pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês estão aqui todos chocados, que eu tô aqui toda arosa Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maqui bem rosa, toda menininha pra vocês É uma maqui apenas com uma sombra, só uma sombra que é rosa E causou toda essa situação que tá aqui na minha cara, bem escandaloso mesmo E é uma maqui muito fácil, principalmente para as pessoas que estão a aprender a maquiar agora Então se você quiser saber como é que eu fiz esta maquiagem, esteja aqui ligado que eu vou já rolar o vídeo Vem comigo, amiga! Então pessoal, já estou cá com as minhas sobrancelhas feitas E eu agora vou usar este concealer, que é coletivo, né? Para aclarear a minha pálpebra móvel e um pouquinho acima dela Então eu vou passar com um pincel e depois com esta esponja aqui Para espalhar tudo muito bem, para não ficar nada marcado E depois eu venho com o pincel e também coloco um pouco deste curativo abaixo dos meus olhos Para servir de primer, né? Quando eu colocar as sombras Agora com este pó banana, eu vou passar um pouco na minha pálpebra Apenas de cima E agora com esta paleta da BH Partigale Vou usar este rosa mais carregado Que eu vou passar agora na minha pálpebra Como vocês estão a ver, ele não é um rosa assim, bem carregado Que tu usas só uma vez Tu tens que usar pelo menos 5, 6 vezes Se queres um rosa mesmo bem carregado como eu queria Então eu passei, passei Até chegar a cor mesmo intensa que eu queria Então passei, mas não cheguei a sobrancelha Com um pincel limpo e fofinho Eu vou esfumando as bordas E esfumando assim para cima Para nada ficar marcado Então como vocês estão a ver É o movimento de zig-zag Às vezes algumas pequenas circulações Que eu faço com o pincel Esfumando todas as bordas Então aqui passou um pouco da sombra rosa Para o canto interior Então eu apaguei um pouco com a sombra cinzenta E depois reforcei outra vez com a sombra rosa Para ficar tudo direitinho Então pessoal Depois de eu fazer isso Eu limpei a minha cara Porque essa sombra esfarela um bocado Então a sombra estava na minha cara Continuei a esfumar outra vez As bordas do meu olho Gente, eu só usei uma sombra para fazer isso E aqui com o lápis preto Eu vou pintar bem rente aos cílios Para ficar uma coisa assim meio chamativa Quando eu colocar cílios postiços E eu venho com a mesma cor E também vou intensificar a parte de baixo do meu olhar Então eu deposito a sombra primeiro E depois eu esfumo as bordas Deposito a sombra de novo E depois eu esfumo as sombras Assim sucessivamente Até eu achar que o olhar está intenso embaixo Que a cor está ok embaixo Então é só isso que tu tens que fazer no olho É só isso pessoal Como vocês podem ver É algo muito fácil de fazer Este é o cílios de Aliexpress que eu comprei É bem barato gente Meus cílios são todos de Aliexpress E aqui eu estou a cortar as pontas E depois corto um pouco de cílios postiços também Porque esse cílios é bem grande Desta vez eu cortei a parte de ponta mesmo Sabe? Do parte interior Às vezes eu corto parte Aliás Às vezes eu corto parte exterior E não parte interior E dessa vez eu cortei os cílios da parte exterior Passei o rímel por baixo do olho E por cima também E passei Já não lembro o que eu passei E agora aqui eu estou a passar Ah passei o O Fix Plus da MAC Que é uma água que hidrata a pele E depois passei o primer também Da MAC Aqui eu estou a passar o coletivo Estou a dar uma dessas meninas do Instagram Estou a dar dessas meninas do Instagram A fazer arte no meu rosto Então pessoal Basicamente este coletivo mais claro Vai servir para harmonizar a pele do meu rosto Porque algumas partes do meu rosto É mais escura e outras é mais clara E este creme aqui Castanho Vai servir para contornar o meu rosto Onde ele vai dar uma afinada Para que o rosto fique menor Com um aspecto de magreza Vamos assim dizer Então com uma esponja Eu primeiro vou esfumar o coletivo branco O mais claro E depois o coletivo castanho O mais escuro Vocês vão ver que não vai ficar nada ok Mas a gente ainda não acabou de fazer maquiagem E a gente está a criar uma base Para ter uma pele linda Brilhante Então tudo isso Todos esses passos Serve para uma boa finalização Agora eu venho com a minha base E vou pingar ela em todo o meu rosto Esta base é da Eu acho que é da Rimmel Ou da Maybelline Já não lembro Ok A base é da Fit Me Maybelline New York E a minha cor é 334 Então eu vou espalhar A minha base Com a ajuda de um pincel Tu também poderias fazer Com a ajuda de esponja Daquelas mesmo profissionais E espalhar a base Por todo o rosto Como vocês poderão ver A cor do meu rosto Já está com uma pele Mais delicada Mais macia Que nem a pele de um bebê E olha que elas já apresentam Um brilho já por si Sem eu passar iluminador E também ela está A combinar com o resto Do meu corpo Do pescoço para baixo Eu estou usando outra vez Este creme de contorno Para afinar melhor o meu rosto Para dar aquele aspecto Mesmo de magreza E vocês não tem noção Do quanto isso Afinou o meu rosto Passei este creme de contorno Nas partes habituais Para dar afinada Aqui no nariz Aqui embaixo da bochecha Embaixo de queixo E agora Estou usando o pó banana Para selar O coletivo A base que eu coloquei Nos pontos que eu quero clarear Então esta é a referência Que eu vos dou O ponto que vocês querem clarear Clareiam com o coletivo Passam o pó Transparente ou branco E agora Com esta paleta aqui Da Esqueci o nome da paleta Depois eu vos digo Eu venho contornar O meu nariz E também Aqui na parte do contorno Da bochecha E vou puxando também Um pouquinho para cima Para cima da cabeça E também Aqui na zona Do 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 queixo Abaixo do queixo Na lateral E um pouquinho Também Passo também um pouquinho No mesmo Abaixo do queixo E agora Com Com Um blush pink Eu passei Por cima da bochecha E agora Estou a tirar Com o pincel O pó Que eu tinha passado Antes E depois Eu gosto Passar outra vez Mesmo Aquilo pó Normal Que a gente passa Para selar tudo Que é o tom Mesmo Da cor da minha pele Para não ficar Com aquele Aspeto branco Porque as vezes Aquele pó banana Deixa a cara Com aspecto branco E eu não gosto E agora Eu peguei Um outro blush Que é mais escuro Que dá para também Fazer o contorno E passei de novo Na minha cara E agora Estou a passar O iluminador Para quem viu Meu vídeo anterior Sabe que eu estou Usando o iluminador Da Fenty Beauty Da Ariana Gente Esse iluminador É É uma coisa Espetacular Ele dá Um ar de saúde Para além do brilho Ele dá ar de saúde Na pele Fica muito lindo Então Eu passei esse iluminador No nariz Acima da bochecha Abaixo da sobrancelha E um pouco Também no queixo Acima do queixo E também Na testa Um pouco Na testa Para iluminar Todos esses lugares Da minha cara E para ela Ficar com as peças Sabe Daquele Daquela pele Vido De boneca Aprendi isso Com Youtuber Nick Tutorial Que é uma gringa E agora E agora E depois E depois eu Eu limpei um bocadinho A mac Para ela Para ela Ficar mais longa E este É o resultado Final Pessoal Eu espero que vocês gostem Muito Não esqueça De dar o like Neste vídeo Compartilhar Nas suas redes sociais E deixe comentário Vem aí Pus a cabeça Estão no meu objetivo Nunca desisto Do meu compromisso Vem que me querem Vem então Mas não entendo Qual é o motivo Então pessoal Este foi o vídeo De hoje Eu espero que este vídeo Esteja muito Do vosso agrado Se gostou do vídeo Por favor Deixe já o seu like Inscreva no canal E deixe um comentário Diz o que Que tu achaste Desta situação Que está aqui Na minha cara Desta marca Que está aqui Na minha cara A luz não está Assim muito boa Hoje Então Isso pode também Refletir na imagem Da maquiagem Mas Ela está mesmo Olha Bem fixe Não é porque eu fixe Ela está mesmo Bem fixe E tu podes levar Isso onde tu queres Causar Tu antes de chegar Na festa A maquiagem vai dizer Eu cheguei menina Cheguei Então pessoal Eu fico por aqui Até ao próximo vídeo Bye bye